Fala galera, beleza? Aqui é o Doraemon do canal Doraemon Tech & Products Reviews E hoje eu tô trazendo pra vocês um review bem rapidinho desse produto que é super legal E tem várias utilidades, que é o espuma de poliuretano Muita gente usa isso pra cosplay, muita gente usa isso pra batente de porta Ele tem muitas utilidades Eu utilizei ele pra fechar um buraco que eu tinha na minha parede Então vamos dar uma olhada aqui Aqui, essa parte do revestimento era toda aberta, tinha um buraco aqui Você conseguia ver inclusive atrás das tomadas Pra você consertar isso com o revestimento é trabalhoso Você tem que chamar aí um pedreiro, é chato E aí eu resolvi fechar isso com o poliuretano Porque entra barata, entra bicho, pode ter muita coisa acontecendo aqui Formiga, e eu fechei dessa maneira Essa espuma, depois que você usa ela, ela expande bastante E ela seca e vira um isopor, como se fosse um isopor Uma vez que ela tá seca, você pode dar o acabamento nessa espuma Você pode lixar ela, você pode cortar ela Então aqui, ela crua, como que ela ficou depois de seca Mas eu posso agora lixar e cortar ela e dar um acabamento melhor E eu consegui fechar o meu buraco, que era o meu intuito aqui Com essa espuma de poliuretano Então é um produto bem legal Recomendo aí pra vocês E só um aviso que vocês precisam saber Que a espuma, ela é de uso único Então uma vez que você pegou essa espuma E usou O bico aqui Ele vai ser entupido A espuma vai secar aqui dentro Você não vai conseguir mais usar esse bico E o bico do próprio spray ali dentro Ele também vai ficar entupido Você pode tentar às vezes enchar um palito E desentupir esse buraco Pra usar mais de uma vez Porque eu acho que é um desperdício Comprar um produto de 340 gramas 500 ml Você usa um pouquinho de nada A lata ainda tá cheia aqui, pesada E você vai jogar isso aqui no lixo Porque entupiu Mas infelizmente é assim que funciona É um produto de uso único E era isso que eu tinha pra falar dele pra vocês Espero que tenham gostado Um abraço, até a próxima E quem não tá inscrito ainda no canal Se inscreva aí E clica no sininho pra receber notificações Sempre que tiver um vídeo novo Valeu Obrigado